O Palmeiras, Felipe Menezes, meia com a camisa 18. Wesley deve sair para a entrada do meia do Palmeiras. Vai chegando ali para dentro do campo de ataque o Renier. Rodrigo Jesus. Marcos Vinícius. Tocou ali o Edmar. Este é o Renier. Tentou tirar ali o Lúcio. Foi mal. Cassiano Bodine ganhou, mas ficou sem ninguém para jogar com ele. Volta para o William Simões. O Palmeiras aperta a marcará. Olha a chegada do time do comercial. Bola para dentro da área. Macena recebeu para vir para o cruzamento. Juninho. A bola está voltando aqui para o sistema defensivo mais uma vez. Sai jogando o Edmar. Este é o Marcos Vinícius. A marcação do Palmeiras cresce ali em cima do Kaká, mas ele consegue meter a bola para o Chaves. Boa bola. Vai tentar de longe o Toscano. Fibrou-se do Serginho. Bola de lado. Este é o Marcelo Toscano. Busca lá no ataque o Jesus. Girou bonito. Tentou. Bola para a ponta direita no Leandro. Leandro Oliveira. Ele tenta ali fazer uma jogada por dentro. Buscou o Rodrigo Jesus. Boa abertura aqui na esquerda. William Simões bateu cruzado. Cortou foi o Mirita. O Vitinho ajeitou com o peito. O Bodini roubou. Entregou para o grafite. Recebeu o Cassiano Bodini. Vem para o comercial. Linha de fundo. Fez o levantamento. Toque balançou. Chuta em cima do William Simões. A sobra do Patrick. Coloca no peito. Faz boa. Jogado o Patrick. Tocou para trás. Olha o Chaves. O material se mandou pelo meio lá. E fez o lançamento. O Adriano Paulista matou no peito essa bola. Fez o giro. Vem por baixo. Olha a jogada. Rodrigo Jesus no meio de dois. A bola sobrou. É que passa. Masinho trouxe pelo meio. Adiantou demais a bola. Deu chance ali para o corte do Edmar. E aí o William Simões. Belo lance agora do Toscano. Com o corpo ele enganou o Renato. Vai para cima da marcação. O Paulista tenta sair rapidamente o Edmar. Está montado um contra-ataque no time do comercial. Mas o William Simões preferiu desacelerar. Agora sim. Meteu na frente para o Adriano Paulista. Rodrigo Jesus fecha no comando. O Adriano prende a bola. Faz o giro. Faz boa jogada. Joga para trás. Rodrigo Jesus girou. Pé esquerdo. Tenta pegar a sobra ali o Cassiano. Pressionou o Allan Kardec. Ganhou. Mas foi desarmado pela presença do Renier. É o lançamento mais à frente aqui. Ficou muito longo ali para o Juninho. Roda, roda. Edmar cortou. Marcos Vinícius. Daí para o Cassiano. Percebe ali o Kaká. Só que ele deu o drible para trás. Deu chance para a organização defensiva do Palmeiras. Agora o juiz atrapalha. Que faz, hein? Wesley. Busca a jogada lá no comando. Allan Kardec. Grande bola para o Mazinho. Vai chegar na linha de fundo. Manda o olho lá para frente. Ameaçou. Lançar. Agora achou aqui na direita o Serginho. Girou bonito. Ganhou da marcação. Botou velocidade no lance. Rolou para o Wesley. Vinha chegando. Henrique devolve. O comercial pega a sobra ali com o Toscano. Marcelo Oliveira. Dominou bem. Abertura para o Mazinho. Vai tentando se livrar da marca travado. Pega a sobra ali. O Bodine. Tentou passar no meio do jogador do Palmeiras. O Endo acabou perdendo a bola. O Palmeiras tem o contra-ataque agora. Arranca com o Serginho ali pela meia-direita. Wesley abriu na ponta. Ele prefere aqui do outro lado. Mazinho. Vai encarar a marcação. Tentou meter no meio das pernas do Grafite. Lá vem a bola para dentro da grande área. Desvio. Tirou de cabeça ali o Henrique. Mais uma. Cassiano. Impressionado. Perdeu a bola. O Juninho chegou apertando. Sai o lançamento em contra-ataque do Renato. Vai chegando o Serginho. Está desarrumado ali o comercial. De novo o Juninho. Perdeu. A bola sobrou ali para o Massena. Outra vez o Wesley. Foi esperto. Tirou. Tenta armar a velocidade do Palmeiras aqui pelo lado esquerdo. Serginho. Encara ali o marcador. Trouxe para o pé direito. Tentou lançar para dentro da grande área. Tira de cabeça. O Wendel está fazendo a cobertura. Juninho fica apertado. O comercial marca essa saída de bola do Palmeiras. Deu certo. Não saiu o segundo bandeira. Grafite levanta lá para o outro lado. Foi. Tira a zaga do Palmeiras. Mas também tira mal. Ela sobra ali no meio para o Marcos Vinícius. Agora se complica aqui pelo lado direito o Chaves. Na sequência o Marcelo Toscano. O Cassano Botinho. Um início muito pegado. Muita correria. Muita disposição. Mas bola no chão. Oportunidades. Até aqui nada. Aí o capitão Henrique. Juninho. Repare como os jogadores de frente ali do comercial apertam a saída de bola dos zagueiros. Agora o segundo juiz foi ensar. Bola para o Henrique. De novo com o Lúcio. Henrique. Se apresenta ali o Wesley para sair jogando. O Chaves foi apertar o Henrique lá na saída de bola. Lúcio. De novo funcionou essa marcação pressão ali do Botafogo. O comercial com a entrada do 11 do Leandro. Você fica de olho naquele jogador que entrou. Afinal de contas tudo indica que eventual mudança na equipe passe por ele. Mas por enquanto o Leandro mal pegou na bola. O comercial continua jogando do mesmo jeito. Ou seja, a substituição até aqui não fez efeito. Olha o Renato. Já já 30 minutos. Estamos no segundo tempo aqui na cidade de Ribeirão Preto. 2 a 0 Palmeiras. Aí o Felipe Menezes. Virando tudo aqui para o apoio do Henrique. Tem espaço. Só agora vai chegando ali o William Simões. Aí ele rola por dentro. Mazinho. Tentou para dentro da área. Ficou nas costas do Felipe. Voltou para o Mazinho. Boa bola. Kardec. Rolou para a chegada do Juninho. A batida. Bola para dentro da área. Subiu o Kardec. Olha o desvio. Faz o corte. No toque do Renatinho. Sobrou. Abriu o placar aí. Ribeirão Preto. No toque do Allan Kardec. A dividida do Serginho. Juninho pegou a sobra. Everton Senna. Caminhou. Ajeitou. Vitinho. Perna esquerda. De longe. Para o Juninho. Foi travado. Mas vai brigando pela bola. Girou bonito. Tocou para trás. Chega tirando ali o Marcos Vinícius. Henrique retoma. Briga por ela. Mas o Kaká leva a melhor. Pressionado. Allan Kardec cortou. Ah. Contra o Madureira. Estreia do Jorge Wagner. Olha a bola lançada ali pela meia direita. Com o Renato. Buscou a linha de fundo. Lá vem cruzamento. Vai passando. Olha Allan Kardec. Para fora. Marcelo Toscano é encarregado. Ele manda a bola para dentro da grande área. Vai passando. A falta do Marcelo Toscano. Ele pega forte. Bate bem. Partiu. Camisa 90. Pé direito. Uma bomba. Que gol. Ganhou o outro destro. É uma cena que vem. Pé direito. Sai um foguete. Fernandes. Você reviu ali a boa defesa do Fernando Pras. Este é o Marcelo Toscano jogando para dentro da grande área. Subiu. Marcelo Toscano aqui pela direita. Vem a bola alta dentro da grande área. Desvinho de cabeça. Cobrança de falta. Adriano Paulista já passou da bola. O Simões levantou. E essa bola passou. A cobrança. Mas é o William Simões quem bate. Fernando Pras. A cobrança de falta o comercial. Olha o rebote. Olha essa bola. Direto o Fernando Leal. Bola de lá. Olha a cobrança no escanteio. Bola na área. Passou. Gol. E o Renier marcando ao Guilherme. Está autorizado o Geandro. Levantamento. Bola pelo alto. Passa todo mundo. Olha o bate rebate. E agora o Mazinho na cobrança. Bola alta para o meio da grande área. Olha o desvio. Vai sobrar para o Serginho. Está impedido. Outro lado. Repara aí. Aí o toque de cabeça. Mas acho que a bandeirinha errou dessa vez. Não é, Vilaron? Errou, Milton. Aqui embaixo um jogador do comercial dava. Wesley na cobrança. Bola alta. Júlio Sérgio.